Salve, salve todo mundo no mundo! Eu sou o Bruno, eu sou a Dani, eu sou o Boto e nós juntos formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite! Bom galera, os Caçadores de Lenda Elite estão de volta numa lenda pra vocês, mano. Vocês querem lenda, lenda, lenda? A gente tá trazendo lenda, 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 lenda. E hoje, galera, a gente vai trazer o nosso parceiro Coronado, que inclusive está segurando a câmera. Fala oi! Olá, tô aqui! É, isso aí, galera. Coronado da primeira lenda e a gente veio nada mais nada menos que na lenda do... Obsessor! Exato, mano. Pra quem não conhece a lenda do Obsessor, a história dela é muito macabra. Se você quer saber a história dela completa, volta nos vídeos do Renato Antigo ou até nos nossos mesmo, que a gente conta. Então volta lá, assiste que a história é bem complexa. Você vai lá, se tiver curiosidade pra saber, mas enfim. Mas faça um... Um resumo. Então, Coronado, vem cá, vem cá, o botão já segurou a câmera pra nós ali. Bebê, é o seguinte, primeira lenda. Primeira lenda. Como você tá se sentindo? Ah, eu tô com medo, porque elas não acharam que era desse jeito aí, escondido no meio do marco. Juliette, Juliette. É a minha marca registrada. Tá no estilo, tá bonitinho. Seguinte, quando nessa casa aqui, é uma casa que ela tá abandonada há muito tempo. Dá pra ver, tem árvore crescendo dentro dela. Tem árvore crescendo dentro dela, o bagulho é louco, você vai ver que lá dentro é louco. Certo. E a história dela, basicamente, vou resumir muito resumido. É assim, mano. Muito tempo atrás, tinha um cara que morava aqui dentro, tá ligado? E ele tava sendo meio que procurado pela polícia e tal. E daí, esse cara, mano, ele pegava e matava as pessoas e enterrava no porão ali da casa dele. É aqui dentro. É que você vai conhecer hoje. Ele enterrava as pessoas lá. A polícia chegou, descobriu, pum, e pegou e prendeu esse cara. Porém, depois que esse cara tava preso, a polícia voltou na casa e ainda tinha corpos recém enterrados lá. Ou seja, o cara que tava preso não era o que tava botando os corpos. Não era o cara que tava enterrando, então a pessoa que matava pode estar na casa até hoje. E sempre que a gente vem, mano, aqui nessa casa, aparece um homem, que a gente chama ele de obsessor, que é um senhor que sempre procura pela filha dele, que sempre fica atrás da filha dele. E é um cara que, mano, já fez mal pra muita gente. Já tá com a Dani. Você já virou ele? Já, mano. Várias vezes, eu não tinha usado, mano. Me deu uma agarrafada na cabeça. Mano, esse cara já causou. O lugar onde ficavam os corpos era um lugar tampado, né? O Renato descobriu, tanto que tem muita sequência de vídeo ali quebrando, achando a passagem secreta. Então a gente vai mostrar. Mas lá é um lugar assim, mano, que dá medo. É um bagulho obscuro, porque você sente a presença ali, então é um lugar sim. Primeiramente, como essa primeira prova, não tem arma, não tem colete, nada. Então a gente vai junto, mas sempre ficando lá. Não tem gelo aí, que você tá armado ou não? Ficando junto da gente. Jamais saia na lenda sozinho. Você anda no perdido. Isso é seu primeiro teste. Não de herói, né? Jamais. É, tá de herói. Seu primeiro teste vai ser. A gente vai estar te observando. Observando como você age na lenda. Se você não conseguir ficar dentro da lenda, já tá eliminado. Vixe Maria. Então é assim, quero ver, não pode ficar com muito medo, você tem que ir. Só que eu tenho uma proposta se o líder deixar. Ahn. Ele tem que entrar na passagem secreta. Não, ele vai entrar. Vai entrar, líder? Aí! É o porão, é o porão. É o porão de fogo-scorpos. Enfim, partiu agora pra lenda lenda. Coronado, boa sorte pela sua primeira lenda. E seja bem-vindo ao teste dos caçadores de Lendelite. Ó, agora eu disse que eu sorte que o mato é o milho, tá baixo? Tá, baixo. Primeiramente, qual é a sua visão? É a primeira lenda que você vê na sua vida. É a primeira lenda, nunca vi nenhuma. O que você acha que você vê nessa casa? Mano, eu juro, eu esperava que era menos abandonada as casas, tá ligado? Mano, é muito abandonada, tem árvore dentro do bagulho, tá ligado? Não, mas tu vai ver a diferença que aqui fora, mas lá dentro é bem limpo, cara. Você vai andar de boa lá dentro. Nossa, quero ver. Tem alguém aí? Tem pra entrar. Ai, tá me dando agonia já, parça, juro. Vamos, pergunte. Nossa, viado, que isso, mano. Mano, é muito abandonado isso, velho. Nossa, tem um morcego ali, mano. É normal, velho. Nossa, tu moro de medo de morcego. Juro. Olha lá em cima. Que isso, velho. Vem coronado, você atrás da gente. Bolto esquerda e ou direita. Nossa, que cheiro ruim, mano. Vem coronado, você atrás da gente. Bolto esquerda e ou direita. Vai. Que cheiro ruim, mano. Tá tudo certo? Vem, tu limpo. Mano. Corona, ainda é tipo assim, o que que acontece? O Bruno vai passar certinho, sei que o líder agora é o Bruno, mas o Bruno, né Bruno? A gente sempre, quando chega, a gente sempre faz uma varredura. Toda lenda, pra ver se tá tranquila. Sério. E vamos pra parte de cima, pra você querer? Você vai ver lá em cima, filho. Eu vou assim, se você tem que ficar de olho, se eu não tem ninguém na casa, algo que pode te machucar. Eu tô com meus morcegos só. Aparentemente, tudo certo. Oi. O que tem que ir? O quarto. Nossa, que bagulho feio, mano. Bora. Bora onde que sobe? Caraca, parece que... Oi. Alguém aí? Mano, eu não tenho uma escada mesmo, como assim? Oi. Cuidado aqui. Tá quase caindo da casa, você fica de olho, onde você pisa, onde você vai. Meu Deus do céu, velho. Mano, o bagulho tá nascendo uma árvore já dentro. De tanto abandono. Olha isso, mano. Tem uma árvore grande dentro da casa já. Bora. Eu e o Boto vai varrer pra lá, fica você, Zé. Boa era. Limpo. Limpo. O que é isso? Essa casa aqui já passou muita coisa ruim pra gente. Então, é algo que fica bem perto. O que que é aqui? É um banheiro, parece? Como se fosse uma cozinha. É uma cozinha, pessoal do Lejo, né? Tá bem perigoso, né, cara? Porque parece que tá caindo. Lá de cá tá tranquilo. Lá de cá tá tranquilo. Aqui não. Pô, última vez, mano, tinha um de urubu. Olha o cara. Ih, tem um filhote de urubu ali, gente. Tem? Tem. Nossa, eu tô me encheu, mano. Olha o tamanho que tá lá, ó. Deixa eu ver. Lá. Ah, que fofo, gente. Olha, lá no canto. Cadê? Lá, ó. No canto lá, pra ver. Aquele é um urubu? É um urubu? Filhote. Como você sabe? Porque tinha dois ovos aqui. Não tira? É. Mas já voa, será? Só uma mãe que eu não tocar, tá, gente? É, pra ficar com a manchega. A mãe dá uma margem, eu vi ela passar lá atrás. Isso é um urubu? Ah, tem dois. Dois? É um só. É dois? Um só. É um grandão, parece. Ele não é preto. O urubu é estranho, mano. Ele fica branco quando é filhote e quando ele preteia. A gente vai deixar que o bichinho tá aqui salsando. Cheio de galinho. Não é? Ele tá com medo, ele tá bem encurralado. Eu também. Aqui, coronado, foi onde a gente achou o meu tênis e depois tinha velas. Você achou um tênis, eu aqui? Não, porque quando eu fui atacada pelo obsessor... Você perdeu o tênis? Na hora que ele me puxou a minha perna, ele sem querer tirou o meu tênis e por muito tempo a gente não veio aqui, porque a gente tá com medo e tudo mais. E a gente veio investigar e eu achei o meu tênis aqui enterrado com algumas velas. Então... Fiz a macumba pra você. Mano, não sei. Até hoje não aconteceu nada aí. Você tá se sentindo bem como que tu tá? É. Então aqui é um lugar que a gente meio que tá investigando, tá entendendo melhor. Mano, não sei o que não tava aqui. Onde que é a passagem? Lá embaixo. A gente vai te mostrar. Toma as velas, toma o botão daqui ainda. É. Vamos ver. Vamos lá. Nossa, tá mesmo. Seguinte, eu acho que agora a gente tem que deixar o coronado aí na frente. Vai tomar a frente do coronado. É. É lá embaixo. Onde que ficavam os corpos. Você tá falando caminho, vamos lá. Não, a gente vai junto com você, mas você vai tomar a frente. Você que vai ter... Mas assim, de primeira intenção, o que que você... Ah, tipo assim... É uma adrenalina. Porque eu, quando eu vi os meninos ir, nossa, eu era fã, né? E daí a primeira vez que fui, nossa, quando eu tava no carro, passou um filme na minha cabeça, tá ligado? Sim. E tipo, e você, vindo aqui, porque tu nunca entrou numa casa assim, né? Nunca, 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 nunca. Primeira vez. É, é, é tipo assim, mano, eu igual você, eu também era fã, tá? Eu tô com mais minha parte do medo do que pensando no filme que tá passando, tá ligado? Sim. Eu tô mais com medo, tipo... Você vai ver lá embaixo. É, meio que predominando. Olha aqui, assim, a única coisa que pode acontecer. É uma coisa que a gente precisa sair correndo. É, eu preciso chegar. É isso. Mas de dia nunca aconteceu. Não, é isso, eu ia fazer essa pergunta pra ti, cara. De dia nunca... O obsessor de dia, ele pode aparecer, pode vir. Mano, eu não sei o que eu sinto. Não, mas uma coisa que eu sinto, toda vez que eu venho, desde o dia que eu fui atacado, toda vez que não vem cedo, eu me sinto vigiada. Eu não falo nada pra vocês, que é pra não preocupar, porque senão o Renato não vai deixar, mas eu vim aqui. Sim. Mas eu não sei, porque desde aquela vez que ele me atacou, achando que era a filha dele, parece que ele olha. Mas como aquele dia deu muito bem pra ele, ele, eu acho, também tá esperto. Então, assim, eu me sinto vigiada. Por isso vocês veem, eu não saio andando sozinho aqui. Sim. Eu fico junto. Você parece ser uma pessoa mais sensível a sentir essas coisas. Sensitivo, né? Sensitivo. E, tipo, sentir que tem uma presença, já que você é uma pessoa que tem mais medo. Eu e o Bruno já são mais loucos. É. Então, você come à frente, pode descer. Ai, meu Deus. Desce tudo a escada. Eu só tenho uma lanterna em minha mão. Isso é uma lanterna. Só. Onde é o caminho mesmo? Mano, como que uma pessoa só mora numa casa dessa, porra? Não tem como morar, velho. Às vezes eu... O espírito da pessoa que fica, quando morre, as coisas não estão muito ouvidas. Mano, olha isso, velho. Tá caindo a casa. O espírito é muito mal. Ele consegue mexer coisas, fazer mal a outras pessoas. Sim. It's your parent. Você sabe o que tá escrito aqui? It's your parent. Não. Coma seu toque. Isso. Coma seus toques. Aham. Nóas ideias, velho. Ó, Corona, pegamos aqui agora a câmera profissional, a 7S. E a passagem é pra lá. Vá. Vá. Tome cuidado. Vai que tá atrás de você. Vamos ver, Dani. Vamos juntos. Lanterna tá ligada? O que é? Você vai ver? É isso aqui? Aham. É sério que você tem que entrar nesse aqui na frente? Aham. Não, mentira, né? Sério. Aí você, tá... Cuidado. Você tem que guiar, gente? Lanterna tá ligada? Coronado... A lanterna tá ligada? Não. Então liga. Aí foi onde foi descoberto todos os corpos que a polícia... O que tem nesse saco aqui? Nem queria saber. Nossa. Não, fica tranquilo. Ah, não, mas vem atrás, por favor. Não, a gente... Ah, mano, eu tô... Eu tô me dando um negócio ruim já. Vem atrás. Eu tô com você. Não, a gente vai entrar junto. Pode ir, eu vou entrar junto também. Pode ir. Só que aqui... Você tem que avaliar, ver, dar uma analisada. Ah, não, 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 não. Dá uma analisada, aí não tem nada. Não tem nada, não. Você tá olhando? Já. Vou ficar aqui na porta, tá? Pode ir ver a cor, pô. Tô usando. Não tem nada. Pode ir, segue. Lá no último quarto. Que medo, mano. Pega a frente. Velho, que bagulho horrível. Aqui suspeita que algumas pessoas também ficavam em cativeiros, enquanto ele não matava suas vítimas. Porque é muito esquisito. Nossa, tá um negócio muito ruim. Eu tô falando. Aqui o bagulho é pesado. Juro. Essa aqui é a última? Ainda tem... A gente vai te mostrar onde ficam os corpos. Aqui a gente acha que é onde ele mantinha as pessoas, ó. Tá vendo? Tem grade e tudo que é lugar onde não dá pra passar. Nossa, terra. E aqui é um lugar tão longe que não tem civilização. Só podia gritar um monte que... É, que ninguém ouvia, tá ligado? Não. Então, primeiro... Ó, a sua última parte é acessar onde os corpos ficavam. Onde que é? Você vai reta aqui e vira à direita. Cuidado, olha onde você pisa. Mano, você pode... Esse chão vai se pincar, mas tinha um buraco aqui. É, eu não duvido nada. Não é ruim de pisar aqui? Não duvido nada. Vai, direita. Por aqui? Uhum. Vai, cuidado. É só ter um corpo encerrado assim, gente. É, onde ficava. Foi aí que acharam mais de 20 corpos. O cara era meio... Todo mundo é... Vem aí, ó, nesse corredor aí, ó. Pode ir? Ah, não, eu não quero ir ali em cima. Vai, é a sua missão, cara. Não, tá me dando um arrepio já. É a sua missão. Não, nós estamos aqui contigo. Isso ainda tá de boa. Eu não quero ir lá em cima, mano. Você tem que ir. É só... Quer passar por Elite? Só a primeira prova. Ai, meu Deus, só tem um morcego ali. Nossa, três, quatro. Volta, vai. Não, 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 não. Tem um monte de morcego. Tem que não faz mal. Ou você vai até o final, ou você pode desistir do Elite, mano. Infelizmente. Mano, tem muito morcego. Pode ir, morcego é o que é. Você tá com medo de morcego, irmão. Imagina do... Morcego, você vai ver. Tô na lenda. Ah, não. Nossa, tem muito, mano. Pode ir, então, olha. Não acena aquela lanterna. Vai até ele pra frente um pouco, vai. Ah, não. Até aqui já... Não, não, não. Ah, não, não. Estamos dando negócio. Vai aí, coronado. Coronado, até o final. Rela na parede lá e volta. Rela na parede. Ah, não, não. Ah, não, não. Rela na parede e volta. Quem? É que eu vou junto? Rela na parede e volta. Não, por favor, não, mano. Mano, é o teste, velho. Mano, é o seguinte. Rela na parede não, mano. Rela na parede e volta. A gente... Pra entrar na elite não é fácil. Você tem que comandar. Se um dia você for nosso líder, você tem que saber fazer tudo que a gente faz. Até o final. Até a mão e volta. Dá aqui, dá aqui a lanterna. Você não precisa mais dela. Vê, tá me dando negócio. Pode ir. Até o final da lanterna. Só rela na parede e volta. Eu tô junto com você. Não, você sabe que você tá louca. Eu tô aqui, ó. Tô junto, tô junto. Olha os morcegos na parede, mano. Eu sei. Vai até o final da parede e volta. Não, não, não. Ah, não, não. Por favor. Rela na parede e volta, mano. É o seu teste, velho. Você já vai desistir. Você tem que imaginar. Calma, relaxa. Não, não, não. Você tem que imaginar. Se fosse a gente caindo lá, você ia salvar a gente ou ia deixar a gente pra trás? Até o final só e volta, vai. Nossa, mano. É sério. Vai. Dá pra usar a lanterna. Não, sem lanterna. Vai com a minha, então. Vai com a pequena. Vai. Ah, gente. É mocado. Então, afinal da parede e volta. Vai. Vai. Olha os bichinhos aqui. Ele tá com medo do bicho, cara. Vai. Nossa, tá um negócio muito ruim, mano. Pode ir, coronado. Que? Eu tô com medo. Vai. Vai, coronado. Rela na parede. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu morri, meu Deus. Já tira daqui. Aê, porra. Vambora. Nossa, eu tô sumando frio, velho. Tá um negócio ruim. O que que você achou? Ah, eu errei. Ele encostou? Encostei. Só morrendo, mano. Ah, não. Primeira lenda, né, Brunão? Primeira lenda. Conversar aqui? Vamos lá pra frente lá, que eu não quero ficar aqui dentro, não. Eu também não. Vai, tira daqui. Ó, coronado. O que que ele me diz? Ó, a gente tem algumas especificações pra fazer. Boto, você, como é da tática, dê o seu... Deixa eu dar uma defesa minha... Tipo, antes de você me julgar. Não, cara. É, Bruno. Relaxa. Não, a gente vai pensar. Olha, eu vou dizer um negócio. Não sei se o Bruno também é um cara tático. Não sei se ele concorda comigo, né? Sim. É... Pra primeira lenda dele, eu acho que ele foi bem. É que, na verdade, é mais nervosismo do que medo, às vezes. E ele se comportou legal. Ele não... Tipo assim, o Bruno falou, ó... Não, não... Não deve ser herói. Não entra na frente. Deixa a gente, né? E fazer o nosso trabalho. Ele respeitou isso aí, né? Sim. Eu achei que tu não ia tocar na parede, né? O líder falou, não, toca, tem que tocar, mano. E, tipo assim, eu pensei, não, ali rodou, porque, né? Não, se ele não tocasse... Tocou na parede, eu acho que... Foi uma ordem do líder. Se você não tocasse na parede, você já estava eliminado. Porque ele ia tocar? Não. Porque, tipo assim, mano, às vezes o pessoal pode entender errado. Ah, o líder está pegando pesado. Mas, não, mano, tem que entender que isso aqui é pra poucos, tá ligado? E tem que ser, mano, tem que ser. Já pensou se a polícia fosse assim, então tem policial que ia ter, mano? É. Entendeu? Assim, nós vai te dar um crédito, porque, assim, primeira lenda do Coronado. A gente sabe do medo dele, mas não é porque a gente sabe do medo dele que a gente vai dar mole. É, eu gostei de ver. Cobrou algo. Foi, foi. Foi bom, gostei. Eu falei, mano, dessa lenda que aconteceu que teve o Coronado. Como foi a primeira lenda dele, ele tem medo, o que eu quis fazer ali foi... Ele desafiar o medo. Isso. Ele tinha medo de morcego. Sim. E não tinha muito morcego real. Falei, mano, você tem que arrelar na parede de todos os morcegos. Mano, se a gente soubesse que fosse um grilo, beleza, três cabeças... É, o cabelo estrelado, o cabelo estrelado. Não, a gente entende que a gente sabe que o medo dele é terrível. Mas o morcego... Não, assim... Mãe, tu sabe que um dia nós... Você vai... É mato, mano. É mato. No dia tu vai se deparar com o cabelo estrelado. Não, o cabelo estrelado eu vou embora na hora. Não, nós tem que lidar. Não é ideia, por favor. Mas a gente também tem. Mas o seguinte... Eu fui embora já com Hunter Wars, por causa de um cabelo estrelado. Meio? Eu achei todo mundo lá e fomos embora. Os caras, não, você tá logo, não tem que gravar. Eu falei, não. Meu favor, tchau. Os meus quebrados humanos. É assim, tem cinco, mais quatro desafios pela frente. E gostei do que o Boto disse. O Elite não é pra qualquer um. Pode ser que às vezes você tá aí assistindo de casa e você tem medo igual o Coronado. Mas é assim, não é... O problema não é ter medo. É superar seus medos. Hoje o Coronado mostrou um deles que foi continuar com muito incentivo. Porque assim, a equipe tá pra isso. Não é pra tirar ele. Mano, é pra incentivar. Porque a gente quer o Coronado no Elite. Então, meus parabéns por mim. Passou o primeiro teste. Só que a decisão final, acho que é do líder. É do líder. Bora líder. É contigo. Não é, cara, por favor. Então, você entrou na lenda aí meio que com medo, né? Você foi bem, viu os quartos, como que foi a sua primeira lenda. Dá medo mesmo, mano. É normal. Tá carado, mano. É normal. Eu, quando eu fui na primeira lenda com o Renato, eu caguei de medo, tá ligado? Você entrou lá no porão. E essa é uma lenda que não é uma lenda pra iniciante. Não. É uma lenda pra... Pesada. Pesada. Então, eu acho que você foi bem. Ali naquela hora que você ficou com medo ali, aí eu falei, ixi, não vai passar no primeiro teste. Isso não ia passar, mano. Se você não relaxa na parede, se você não fosse até o final, realmente, você ia contar... O que você acha de contar daquela quarta teste do Gui que ele vai fazer? Do quarto teste? Pode contar? Conto. O último antes do Paraná? Se ele quiser desistir, já é agora. Existe agora. Qual? O último teste vai ser você ficar meia hora sozinho no decantando, só quem lado meia noite. Ah, não, não. Não, isso é preciso... Meia hora? Mano, eu sozinho, acho que é pesado. Agora, se vocês me colocarem com o Gui, daí... Sei lá, a gente vai pensar. Meia hora, mano. A noite. Não, acho que meia hora foi muito, cara. A noite. Vinte e cinco minutos. Bem minuto. Bem minutinho. Bem minutinho. A gente vai ver. Não tem medo. Melhor que você vai decidir também. Isso. Mas a gente já ficou meio que preparado que não vai ser light. Mas enfim, você passou no primeiro teste. Você passou, tá aprovado. Um de cinco, parceiro. Um de cinco. Já eliminou. Quatro. Esse era o mais fácil? Não. Mano, esse era o assim, intermediário. O médio, né? Que não foi fácil pra você. Você caga os outros. Acho que os outros vão ser mais tranquilos, eu acho. Eu acho que uma coisa que me livrou bastante foi que tava de dia. Se tiver esse anoite, eu acho que eu não tinha encostado. Você vai. Por isso que eu acho que o necrotério vai ser aquele que tira... Divisor das águas. A palavra é certa, pô. Parabéns. Divisor das águas. É isso. Demorou? Então tá isso, então. Se você não gostou desse vídeo, se vocês estão gostando da saga, os testes do coronado aqui no canal, deixe o like. E deixe nos comentários também se vocês querem ou não coronado, esqueçam de urgência de elite. E se ele tá aprovado ou não nesse teste, tá? E uma ideia pro segundo teste. E deixe dentro aí pro segundo teste, tá? Tá isso, então. Parabéns. Vai se preparar. Próxima vez que você vir na lenda, que era você com colete, pode mandar o seu comentário. Parabéns. O mais rápido possível. Pode comprar, se vira. Tá isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Valeu e... Fui! Fui!